Eu ando pelo mundo Uma casca, uma cápsula protetora Eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto o controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto o controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto o controle Eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto o controle Eu vejo tudo enquadrado Eu vejo tudo enquadrado